Vamos então falar, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está sentindo, eu sou pronto para despedir, aí contigo, aí despedir, sempre viva a semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, esta é a Tua palavra, nos prostramos diante do Senhor, temos fome da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, principalmente nesses dias que antecedem as eleições, invocamos o Teu nome, para que Tu possas, ó Pai, colocar em posições, homens e mulheres, que sejam sensíveis a Tua voz também, pessoas, ó Pai, que possam conhecer princípios, ó Deus, de valores, segundo o Teu coração também. Senhor, ó Pai, eu invoco o Teu nome, para que Tu possas iluminar cada membro de Lagoinha, a fazer a sua escolha, mas ó Deus, eu invoco o Teu nome, para que nesta hora, ao lermos a Tua palavra, que ela nos alimente, nos console e nos exorte, conceda ao pregador a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar, eu não sei quantas vezes eu li ontem, o Salmo 103, e cada vez que eu li o Salmo 103, meus olhos, iam ficando cada vez mais alerta. Se nós não tivéssemos os 150 Salmos, e tivéssemos apenas o Salmo 103, nós teríamos todo o desejo do coração de Deus, para a nossa vida. O Salmo 103 é pequeno, são apenas 22 versículos. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nele. Diz assim, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum, nenhum só de Seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as Tuas iniquidades, quem sara todas as Tuas enfermidades, quem da cova redime a Tua vida, e Te curou de graça e misericórdia, quem farta de bens a Tua velhice, de sorte que a Tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, e julga todos os oprimidos, manifestou os Seus caminhos a Moisés e os Seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz-te o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai, se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a régua, como a flor do campo, assim Ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor, é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Minha Alma ao Senhor. Vamos falar juntos? Bendizei ao Minha Alma ao Senhor. Outra vez? Bendizei ao Minha Alma ao Senhor. Sabe o que é bem dizer? É bem dizer. Muitas vezes as pessoas ficam tão confusas. O que é bem dizer? É falar bem. Maldizer. É falar mal. Bendizei. Sua alma muitas vezes vai querer falar mal. Deus está ligando para mim. Deus não se importa. Eu não vou conseguir. E você fica fazendo proclamações que tocam o caráter de Deus. Nós existimos para conhecer Deus e fazê-lo conhecido também. Bendizer ao Senhor. Bendizei ao Minha Alma. Quando Ele fala alma, Ele está falando, não é o seu corpo. Porque muitas vezes nós queremos adorar o Senhor, só com o nosso corpo. Não é errado. Quando eu vejo as irmãs dançando, os homens dançando. É uma expressão de adoração também ao Senhor. Mas nem todos nós temos esse dom. Imagina eu ficar aqui, eu não consigo. Os irmãos estão compreendendo? Mas algumas pessoas têm essa graça. E devem adorá-lo dessa maneira. Mas tem que adorar. Bendize, ó Minha Alma, ao Senhor. Se você voltar um pouquinho só a sua Bíblia. O Salmo 105. Não, é o Salmo 109. O Salmo 109, o verso 1º, diz exatamente isso aqui. Salmo 109, verso 1º. Ó Deus do meu louvor, não te cares. Ó Deus do meu louvor, não te cares. Deus fala. Deus habita no meio dos louvores. Agora não pense você que louvor é só aquilo que os irmãos cantaram. Não. O louvor não é apenas o cântico. O louvor é a nossa vida. O louvor é a nossa adoração. O louvor é o nosso estilo de vida. O louvor é o modo como eu me visto. O louvor, o louvor. Nós fomos criados por o louvor da glória de Deus. E aqui a palavra diz. Ó Deus do meu louvor. Ó Deus do meu louvor. Ó Deus do meu louvor. Eu moro bem pertinho do Mineirão. Quatro ruas do Mineirão. Gente. Ó Deus do meu louvor. Ó Deus do meu louvor. Ó Deus do meu louvor. Gente. Dá pra ouvir. Mas na época do meu pai dava pra ouvir. Porque o América foi década campeão. E nenhum outro time já foi década campeão. E o coitado do Pastor Márcio não torce pra time nenhum. E nunca fui assistir um jogo no Mineirão, meu vizinho. A única vez que eu fui, foi na época da Copa do Mundo. O André ganhou dois ingressos, que era o Brasil e o Chile. E o André tava lá em casa e me levou pro Mineirão. Aí eu assisti. Outra vez eu fui no Mineirão para gravar com o Diante do Trono. Não estou compreendendo. Não é errado, não é pecado, não. Você pode torcer. Não fale palavrão. Alguma vez você tem que gritar misericórdia. Mas não tem problema. O que eu quero dizer é isso. A sua alma. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Salmo 146 repete a mesma realidade e o desafio. Salmo 146 diz. Aleluia. Louva a minha alma ao Senhor. Vamos falar juntos? Aleluia. Aleluia. Louva a minha alma ao Senhor. O moço lá em cima esqueceu de colocar. Olha só. Ah, chegou. Vamos falar juntos? Aleluia. Louva a minha alma. É você dando uma ordem à sua alma. Muitas vezes você está chuezinho. Aí você pode, não é errado você ir no psicórdia, no psiquiatra, nada disso. Mas você tem que falar com a sua alma. Louva a minha alma. Sua alma não quer louvar. Sua alma quer reclamar. Sua alma está doente muitas vezes. E aqui a palavra diz louva. Louva a minha alma ao Senhor. A libertação vem. Não é só na hora que alguém põe mão sobre você. Sai. Não. É quando você louva o Senhor. Louva o Senhor. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Louva o Senhor. Continue louvando. Não significa que louvar tem que ter um microfone. Nada disso. O Salmo começa dizendo essa realidade. Olha o Salmo 103. É o que nós vamos ver. O verso 2 diz assim. Salmo 103, 2. Bendizem a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nem um só. De seus benefícios. Eu já vi irmãos dando testemunhos. Mas as pessoas dão testemunhos. Só dão benção grande. Nunca. Eu vi um testemunho. Eu fui para São Paulo. Não é eu. Ele dizendo. Entrei no avião às 10 horas. 11 horas já estava em São Paulo. Mas ele nunca agradece. Mas eu nunca ir. Por que nós vamos agradecer o Senhor? São as coisas grandes. Só as coisas grandes. O moço tirou o texto dali. Eu coloco de novo. Ô Luíde. Bendizem a minha alma ao Senhor. Não te esqueças. Não te esqueças. Só Deus é que esquece. Os nossos pecados. Eu não posso me esquecer. Não te esqueça. De nenhum só. De seus benefícios. Você acordou essa manhã. Quantas pessoas. Que deitaram ontem. E não acordaram hoje. Ontem foi um dia muito triste. Que nós choramos muito. Uma família nossa. Pastores. Um pastor tão precioso. Ele e sua família. Estavam lá em Caldas Novas. Um tempo de refrigério. A esposa. Dois filhos. A sogra. E pouco depois que. Saiu. Houve um acidente. O carro dele bateu. O outro bateu. Ele. A esposa. A sogra. Os dois filhos. Imediatamente morreram. Do outro carro. Os outros dois morreram também. Nosso pastor. Essa família aqui. Atuou tanto aqui. Em Capim Branco. Nunca sabemos os caminhos do Senhor. Nós nunca. Nunca vamos amaldiçoar. Quando eu leio esse versículo. Bendiz. O meu amor Senhor. E não te esqueças de nenhum. Só de seus benefícios. Eu mesmo já fui em Caldas Novas. Com os meninos quando era pequeno. As dez vezes. Talvez tenha passado pela mesma estrada. Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei. É que eu só tenho hoje para viver. E você também. E você também. Os caminhos do Senhor. São mais elevados. Que os nossos. A verdade. Da palavra de Deus. A Bíblia não esconde. Absolutamente nada. Ela mostra. Ela tem. A razão pela qual. Nós estamos vivendo. Se você chegar aqui. No capítulo 3. 103. O versículo 3. Diz assim. Ele. É quem perdoa. Todas as tuas. Iniquidades. Quem sara. Todas. As tuas. Enfermidades. Se você voltar um pouquinho. No Salmo 32. O verso primeiro. Salmo 32. Versículo primeiro. Diz. Bem-aventurado aquele. Cujo iniquidade é perdoada. Cujo pecado é coberto. Ele. Ele é quem perdoa. Todas as tuas. Iniquidades. Perdoar para Deus. É esquecer. Só Deus. É que esquece. Nós não esquecemos. Nós. Não. Esquecemos. Se eu quiser. Se eu quiser cavocar dentro de mim. Todos aqueles pecados terríveis. Que eu já cometi. E você também. Você vai lembrar. No momento quando você converteu. Deus zerou tudo de uma vez. Paf. Zerou. Mas agora. Por isso que cada dia. Você. Da mesma maneira que você toma banho. Todo dia. Todo dia. Você deve lavar também. O interior. Se você magoa a esposa. É o tempo de pedir perdão para ela. Se foi o outro. Peça perdão. Se você for acumulando sujeira. Acumulando sujeira. Acumulando sujeira. Você sufoca. Por isso diz. De aventurado aquele. Cujo iniquidade é perdoada. E cujo pecado. Que é. Coberto. O pecado é. Coberto. Coberto. Por causa de que? Por causa do sangue do cordeiro. O salmo 130. O verso 8. O salmo 130. O versículo 8. Diz assim. É ele. Quem redime a Israel. De algumas. Das suas iniquidades. Não. Como? É ele. Quem redime a Israel. De todas. De todas. Muitas vezes você confessa. Aquela mentirona. Que você falou. Mas não confessa. Pequenininha. Qual que é a diferença? Tem que dar vontade de esganar a gente. Chega no gabinete. Eu não diria. Chora. Chora. Quando a mulher era feia demais. Gente. Qual a diferença que faz ela ser feia demais? Você não sabe o que é a vida de pastor, gente. Mas tem hora que dá vontade de dar uma escorreada mesmo. Por que as pessoas só confessam o pecado grande? Eu não sei como é você. Será que você vai tomar banho só quando tiver? Todo sujo. Muitas vezes eu tomo banho. Não pensei em nada errado. Estou ali. Mas eu tenho todo dia eu dou banho. Assim também você tem que estar diante do Senhor. Em Êxodo capítulo 15. O verso 26. Êxodo capítulo 15. O versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. E disse. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. E deres ouvido aos seus mandamentos. E guardares todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que envieis sobre os egípcios. Deus quer proteger. Deus protege. Eu não conheço em plenitude os caminhos do Senhor. E nenhum de nós. Mas aqui o Senhor está dizendo. E diz. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. E deres ouvido aos seus mandamentos. E guardares todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que eu enviei. Das que eu enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. E quando o Senhor enviou aquelas enfermidades sobre os egípcios. Foi para todos. Todos. Tão interessante isso. Guarde no seu coração. Vamos voltar para o Salmo 103. O verso 4 que diz assim. Olha o que diz. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida. Muitas vezes as pessoas acham que Deus me livrou da cova. Porque eu tive um infarto. Colocaram três estendes. Depois tive outro infarto. Dez anos depois. Colocaram três estendes. Mas se eu ficar dando só esse testemunho. Quando eu sair daqui. E chegar até. A minha casa. O mesmo caminho que eu faço daqui para a minha casa. Já aconteceram nesse mesmo caminho. Não sei quantos acidentes que pessoas morreram. Muitas vezes você. Não. O trânsito estava tranquilo. Não é isso querido. Quando eu leio o que está escrito. Quem da cova redime a tua vida. Se eu livra. E te coroa. De que? Graça. É tudo que eu preciso. E a misericórdia. É que a graça. Não termina. Você não consegue. Esgotar a graça de Deus. Graça é tudo que nós precisamos. Mas que não merecemos. A graça do Senhor. Se renova a cada manhã. É Deus falando. Olha eu estou te dando uma chance. Para você viver o melhor dia da sua vida. Eu estou dando para você. Esta oportunidade de viver mais um dia. A cada manhã. Se Deus renova sobre nós. A sua graça. Esta expressão de misericórdia. No nosso coração. O Salmo 103. Verso 5. Quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova. Como a da águia. Muitas vezes as pessoas imaginam. Que bens aqui. Seja dinheiro. Quem farta de bens a tua velhice. Tem nada a ver com dinheiro. O maior bem que nós temos. Na nossa salvação. Depois é o que é a nossa? Família. A minha velhice. Daqui a quatro meses. Se Deus permitir. Eu estarei completando 74 anos. Mas eu tenho. Quem farta de bens a tua velhice. Eu tenho. O Isaac. O Benjamim. O Tito. O Davi. A Bela. O Lourenço. O Vitória. E a Índia. Oito netos. Eu não sei. O que seria a vida? Imaginem um casal. Sem filhos. Tem tanto dinheiro. Tanta coisa. Tanta coisa. Fica tudo aqui. O que tem maior que eu tenho? Eu estou deixando um legado. Meus filhos. Mas agora meus netos. Meus netos. A coisa mais vista que tem. É a pessoa que tem bens. Ele não tem bens. Ele é possuído pelos bens. É totalmente diferente. Não tem um ser humano que pode falar. Eu vou estar vivo hoje a noite. Ninguém. O bem que a gente tem. É viver bem o dia de hoje. É viver essa realidade. É viver essa realidade. Quem infarta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu passei um tempo delicadíssimo de doença. Hoje eu estou vivendo uma situação milagrosa. Ainda que eu estou vivendo um dia de cada vez. É uma situação confusa para mim. Mas eu faço desse dia o meu tudo. Amanhã para mim. É um presente do pai. Para você também. Para você também esse presente. Quem infarta de bens a tua velhice. Agora não coloque cifrões nessa palavra bens. Coloque valores eternos. Coloque valores eternos. Sua família. Seus filhos. Seu nome. Sua generosidade. Sua benevolência. Existem pessoas que você encontra. E é tão bom. Sabe? É tão bom. Tão bom. Eu tenho que fazer uma caminhada todo dia. Porque eu tenho dois médicos que cuidam de mim. Todo dia. Que andam comigo. Um chama a perna direita. Outro chama a perna esquerda. Tudo que Deus deu para cuidar da gente. São esses dois médicos. Que eles não cobram nada. E não precisa marcar a consulta. Um chama a perna direita. A perna esquerda. E eu faço a caminhada ali. Pelo de casa. Na Pampulha. Naquela. Naquele lugar ali. E vem pessoas para lá e para cá. E aí vem um de lá. Eu falo. Bom dia. Jesus te abençoe. O outro. Bom dia. Jesus te abençoe. E quase sempre são as mesmas pessoas. Mas elas param. Já estão conversando. Tirem retrato comigo. Não sei porquê. Estão achando que eu sou Elvis Presley? Não. É brincadeira. O que eu quero dizer para você. É isso. Guarde. Seja rico. É isso que conta. De sorte que a tua esfumocidade. Se renova. Como da águia. Há um momento que a águia. As penas vão ficando velhas. Vai arrancando. Não consegue o que ficou não. Lá vai nascer outra. A cada amanhecer. É um novo dia. A cada amanhecer. É um novo dia. Olha o versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a? Da águia. Isaías 40. O verso 31. Isaías 40. Isaías 40. O verso 31. Diz assim. Vamos ficar em pé. Porque você está sentado muito tempo. Dá uma espreguiçada aí. Pode levantar as mãos. Se você passou desodorante. Pode. Mas se não. Quem está de baixo para cima. E pode levantar. Vamos ler juntos aqui. Vamos falar. Outra vez. Olha o texto que nós estamos falando. Eu li o verso 5. Quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se é nova como a da águia. Agora eu quero que você fale esse texto. Por um modo que está ao seu lado. Um homem vai falar para um homem. E uma mulher para uma mulher. Agora marido e mulher pode falar. Um para o outro. Você só pode falar marido e mulher. Ou se não um homem e outro. Nem namorado é para falar. Nem noiva. Só quem é casado. Vamos falar juntos então. Todos nós. Esse versículo. Quem farta de bens a tua velhice. Que a tua mocidade. Nossa. Nova. Como a da águia. Agora levante o punho direito. E vamos falar juntos. Quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade. Se renova como a da águia. Vamos dizer juntos de novo. Quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Vamos assentar queridos. O verso 6 diz assim. O Senhor faz justiça. E julga todos os oprimidos. O Senhor faz. É contínuo. Ele não fez. Ele faz. E julga todos os oprimidos. A palavra diz. Horrinda coisa. É cair. Nas mãos. Do Senhor. Deus vivo. Há um livrinho que deve ter. Lá na. Seara. Bem fininho. Chamado. Cinco votos. Para obter. Poder espiritual. É fininho, fininho, fininho. São cinco votos. E um dos votos é esse. Nunca. Me defender. É verdade que. Entenda. O princípio da palavra de Deus. Se alguém. Entrar na sua casa. Você tem que defender. Vamos entender. Há muitas vezes. Você entra. Em situações. Que. Estão caluniando você. Machucando você. Aí você quer ir tirar satisfações. Isso. E mil coisas. Assim. Na Bíblia está escrito. O Senhor falando. Serei inimigo. Dos teus inimigos. E adversário. Dos teus adversários. Deixe Deus defender você. Deixe Deus defender você. Isso é um voto. O Senhor faz justiça. Ele não fez. Ele continua fazendo. Mas você olha para a grandeza de Deus. E você pode percebê-lo tão longe. Mas ele é tão real. Tão real. Essa comunhão com ele. De viver com ele. Intensamente. Ele julga todos. Os oprimidos. Eu não entendo os caminhos de Deus. E minha preocupação não é esta. Eu não sei. Quando vimos aquelas atrocidades. Todas lá. Do nazismo. A gente chora por tudo aquilo. Não cumprindo os caminhos do Senhor. Mas poucos dias depois. Nasceu. Israel. Não sei. Eu não compreendo. E não somos chamados para isso. Você vai olhar a sua vida. O fato de você estar vivo hoje. Por que que eu passei por aquele caminho? O mesmo pastor passou. Eu passei tantas vezes. Eu, minha esposa. Dedé, Maria, Ana. De ontem. No mesmo caminho. Não sei. Se você olhar a sua vida. Quantas pessoas que passaram por você. Guarde no coração isto. Coloque isso em prática na sua vida. O versículo 6 diz. O Senhor faz justiça. A todos os oprimidos. O verso 7. Ele começa a descrever. Dizendo assim. Manifestou os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos. Aos filhos de Israel. Ele manifestou. Os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos. Aos filhos de Israel. O deserto não tem estrada. O povo tinha que olhar para a nuvem. Só isso. A nuvem ia andando. Se a nuvem parasse. Eles tinham que parar. Se a nuvem ficasse parada um dia. E caminhasse outro dia. Eles tinham que caminhar um dia. Mas a nuvem parava e ficava. Muitas vezes uma semana. Um mês. Um ano. O povo levou 40 anos naquela caminhada. Mas durante. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Agora. Os feitos. Foi para cada membro do povo de Israel. Eles comiam das cordonizes. Eles bebiam da água que saia da rocha. As roupas não envelheceram. Note bem. Quando você vai olhando. Os feitos do Senhor. Cada um deles. Cada um deles. Nós não podemos separar. Os caminhos. Dos feitos do Senhor. Se Deus tem o caminho para você. Ele tem os feitos para a sua vida também. Nós estamos vivendo aqui em Lagoinha. Esse tempo. Um tempo que. A gente estava. Sempre clamando. Senhor. Queremos agradar-te. Queremos ser uma igreja. Que pudesse cumprir o índice do Senhor. De Jerusalém. Judécia. Maria. E até os confins da terra. E o que nós estamos colhendo agora. Nesses últimos anos. Uma igreja. Só em Belo Horizonte. Daqui da matriz. Você pode ver que tem alguns bancos agora meio vazios. Só daqui saíram cento e dez igrejas na grande BH. Só daqui. Cento e dez igrejas da Lagoinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Nós. Porque a igreja é dele. Os feitos Os caminhos Os feitos Guarde-os Se você está no caminho Os feitos vão depender Do Senhor E você vai viver Esta realidade Manifestou os seus caminhos a Moisés Os seus feitos Aos filhos de Israel O verso 8 Diz O Senhor é misericordioso Compassivo Longânimo E assaz benigno Esta é a expressão do caráter de Deus O Senhor é Misericordioso E a palavra diz Que as misericórdias do Senhor São a única causa De não sermos consumidos Porque as misericórdias Do Senhor Se renovam A cada manhã Em nossas vidas Qualquer compromisso Que você fizer amanhã Ou está marcado Para fazer amanhã Você nunca vai dizer Eu vou Você deve dizer Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser E quando você fala Se Deus quiser Ele intervém Quando você fala Amanhã eu vou encontrar com você Você excluiu Deus Nós não tropeçamos Naquelas coisas grandes Ou nas pequenas Em qualquer momento Ah eu vou viajar Estou indo para o Rio amanhã Se você diz Eu vou para o Rio amanhã Problema seu Então vai sozinho Mas quando você diz Eu vou para o Rio amanhã Se Deus quiser Ah mas será que eu tenho Que falar isso? Tem Tem sabe porquê? Porque os anjos ouvem E o diabo ouve também Você tem que declarar Há poder em nossas palavras Há poder naquilo que nós falamos Se você não declara E a palavra diz assim Você tem Deus falou E quando nós falamos Aquilo que é a vontade de Deus Deus disse Haja luz E houve luz Haja separação entre hábito Ah Deus vai Compreende Há um poder Na nossa Foda assim com a sua mão Outra vez Quando você diz Eu te abençoo Vai a bênção Mas quando você faz Coisa errada E amaldiçoa Uma pessoa que Deus quer Abençoar No momento que vai A maldição volta É para você Eu não me alimento De lavagem De jeito nenhum Porque quando eu era pequeno Nem casa Não é Ângela Papai criava porco Até crescer Matava Depois de um pequenininho E meu trabalho também Era ir pela casa dos vizinhos Para buscar lavagem O que é lavagem? Era o resto de comida E E para alimentar O porco E quando papai matava O porco Dá um pedaço de carne Para cada um deles Que deu É lavagem Agora Nós não somos Nós não alimentamos De lavagem Nós temos a Bíblia E hoje Quantas igrejas Perderam Não é que a Bíblia Tem que ser igual a minha No papel Pode estar aqui Só ali no telão Não é isso Hoje as pessoas Perderam E estão sendo assim Estão levadas Estão indo para as igrejas Para ganhar caminhão Ganhar quatro apartamentos Você era isso Agora vai ser aquilo Deus pode dar tudo O que Ele quiser Querido Mas a nossa motivação É o Senhor É o nosso relacionamento Com Ele É o nosso dia a dia É a nossa família É essa alegria De viver com o Senhor São os valores Que Deus tem Para a nossa vida O verso 8 Diz o Senhor É misericordioso Ele não foi Ele nem será Ele é misericordioso E sabe o que é compulsivo? É aquele que é assim Tão cheio Longânimo Longânimo É aquilo que eu sempre falo Tem o estupim longo Para estourar Longânimo E a Saz Bendiga O verso 9 Salmo 103, 9 Não repreende Perpetuamente Nem conserva Para sempre A sua ira Não repreende Perpetuamente Nem conserva Para sempre A sua ira Eu fui criado Junto Do cemitério Do bom fim E no cemitério Tem A pessoa Tem oportunidade Hoje o cemitério Está cheio Mas de comprar Um túmulo Que é Fazer algo Perpétuo Ou seja A família Combra Aquele espaço E É propriedade Dela Aí ele pode Enterrar os parentes O irmão de meu pai Foi enterrado Minha mãe foi enterrada Minha mãe foi enterrada Meu tio foi enterrado O Esposo da Ângela Que faleceu agora O Paulo Sinta Foi enterrado Por que? Aquele túmulo é Perpétuo Perpétuo Não significa Que vai ficando Atrás do outro Nada disso Mas Pouco tempo Todo vira pó O que que é Perpétuo? Perpétuo é O que é Para sempre Aqui o senhor Está dizendo Não repreende Perpétuamente Quando Deus Repreende E você É sensível Você não tem Cisma Você precisa Entender E Deus Vai repreender Porque o que eu estou Falando aqui com você Eu estou fazendo Sermão Eu estou deixando O texto da palavra Eu estou deixando O texto da palavra Com você Ele não Repreende Perpétuamente Nem Conserva Para sempre A sua Ira Faça assim Quando eu era menino Ele fazia assim Estou de mal Quem lembra Diz assim Deus nunca Vai bater No queixo Falar Estou de mal Não repreende Perpétuamente Nem Conserva Para sempre A sua Ira Olha o salmo Número 9 103 9 Não repreende Perpétuamente Nem Conserva Para sempre A sua Ira Fique em pé Para nós lermos O versículo 10 Por favor Que ninguém Saia Só no amém Diz assim O verso 10 Não nos trata Segundo os nossos Pecados Nem nos retribui Consoante As nossas Iniquidades Outra vez Não nos trata Segundo os nossos Pecados Nem nos retribui Consoantemente Olha Lamentações 3 22 Lamentações 3 22 Olha como que está Escrito Guarde no seu coração O que está escrito Agora Lamentações 3 22 Luíde 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 é o moço Que fica lá em cima As misericórdias As misericórdias do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque as suas Misericórdias Não tem fim Vamos ler de novo As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque as suas Misericórdias Não tem fim O Salmo 103 Versículo 11 Pois quanto o céu Se alteia Acima da terra Assim É grande A sua misericórdia Para com os que o temem Pois quanto o céu Se alteia Acima da terra Assim é grande A sua misericórdia Para com os que o temem O Salmo 36 5 Repete de novo Salmo 36 O verso 5 A tua benignidade Senhor Chega até os céus Até as nuvens A tua Fidelidade O Salmo 57 10 São dezenas E dezenas De versículos Que vão se repetindo Salmo 57 10 Pois a tua Misericórdia Se eleva Até os céus E a tua Fidelidade Até as nuvens O verso 12 Quanto disto O Oriente Do Ocidente Assim afasta De nós O que? As nossas Transgressões Vamos ler juntos Quanto dista O Oriente Do Ocidente Assim afasta De nós As nossas Transgressões Em Miqueias 7 7 19 Miqueias 7 19 Repete Repete a mesma coisa Para não O clamor Ele diz Tornará a ter compaixão De nós Pisará os pés Das nossas Iniquidades E lançará Todos os nossos Pecados Aonde? Eu gosto muito De ouvir testemunhos Mas tem pessoas Que tem muita dificuldade Eles veem aqueles testemunhos Assim Tão escabrosos E a igreja gosta De ouvir Aquele que Matou 19 pessoas E agora É pastor Está tudo bem Não estou Que ele Falou Que é errado Isso não Não existe mais Não pode Enterrar Difunto Compreende É verdade Que nós Temos que dar Testemunho E Vem a irmã E ela diz Olha Eu era prostituta Eu dormia Com nove homens Na mesma cama E era aquela coisa Acabou Você Não é mais lagarta Você é borboleta E com borboleta Você tem que viver Por que Que você vai ficar Lembrando de coisa? Por que Que você vai ficar Lembrando aquele passado Que já é passado? Por isso que o Senhor Diz É Deus falando Tornará a ter compaixão De nós Pisará as nossas Iniquidades E lançará Todos os nossos Pecados Aonde? Na profundezas Do mar Querido Esse salmo aqui Dá para a gente falar Até ir para o céu Mas eu quero Que você põe Sua Bíblia No seu lugar Agora Os músicos Tomem seus lugares Põe sua mão Sobre seu coração Feche seus olhos Como um pai Se compadeste Seus filhos Assim os seus Se compadestes Os que o temem Pois ele conhece A nossa estrutura E sabe Que somos pó Quanto ao homem Os seus dias São como a relva Como a flor do campo Assim ele floresce Pois soprando Nela o vento Desaparece E não conhecerá Daí em diante O seu lugar Mas a misericórdia Do Senhor É de eternidade A eternidade Sobre os que o teme E a sua justiça Sobre os filhos Dos filhos Para com os que Guardam a sua aliança E para com os que Se lembram Dos seus preceitos E os cumprem Nos céus Estabeleceu O Senhor O seu reino Nos céus Estabeleceu O Senhor O seu trono E o seu reino Domina sobre tudo Bendizei ao Senhor Todos os seus anjos Valorosos Em poder Que executais As suas ordens E lhe obedeceis A palavra Bendizei ao Senhor Todos os seus exércitos Vós ministros seus Que fazeis A sua vontade Bendizei ao Senhor Vós todas As suas obras Em todos os lugares Do seu domínio Bendizei A minha alma Ao Senhor Bendizei ao Senhor Obrigado.